Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, muita gente, muita gente mesmo, entra na minha página e sempre me pergunta Thiago, é possível fazer um trabalho de ganho de massa muscular usando só o peso do corpo? Gente, é possível, precisa ter estratégia. Eu montei uma sequência pensando em peitoral, focando no peito, pensando com uma estratégia parecida até com a da musculação, usando um pouco de intervalo e tudo mais. Então assim, os caminhos para você conseguir aumentar a intensidade do peso do corpo, eles tem que ser diferentes de um treino convencional. Quando a gente está pensando em peso do corpo, a gente tem limitações, a gente tem o peso do nosso corpo como limitação, diferente de quando você faz uma rotina de musculação, por exemplo, você vai aumentar a carga. Então, eu montei uma sequência pensando em peitoral, focando no peito, obviamente que a gente vai trabalhar os acessórios consequentemente, por conta do trabalho de peitoral, mas a gente vai focar em peitoral, pensando com uma estratégia parecida até com a da musculação, usando um pouco de intervalo e tudo mais. O treino é o seguinte, eu vou propor três sequências de exercício. Primeiro exercício, a gente vai fazer, é uma bisete que a gente ama, vamos fazer seis repetições da flexão de braço diamante e depois doze repetições da flexão de braço fechado. Essa sugestão de repetição é exatamente em cima da dificuldade dos exercícios. A flexão diamante é uma flexão mais difícil. Então, como é que a gente vai fazer? Ó, a gente vai lá, não precisa se preocupar muito em soltar relógio, porque esse treino é um treino mais localizado. Nós vamos fazer seis repetições da flexãozinha diamante, tentando colar o peito lá no chão. Quatro, cinco, seis, seis. Terminou? Abre bem o braço e vamos fazer diferente da tradicional, a flexão mais aberta. Vamos fazer doze vezes. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Isso foi uma série. A gente vai fazer três séries. Terminou as três séries, o intervalo vai ser de quarenta e cinco segundos. Isso é importante. Se você for direto agora para uma flexão diamante, talvez você consiga fazer duas, três repetições, mas vai começar a perder qualidade de movimento, vai começar a usar outros músculos que não são para usar e não é legal. Então, três séries de seis com doze, flexão diamante, com a flexão aberta, intervalo de quarenta e cinco segundos. Segundo amissete. Descansou quarenta e cinco segundos. Vamos para a posição normal de braços e os pés elevados. Para você que está em casa, vê se você tem um banquinho, a beirinha do sofá. Usa qualquer recurso que você tiver e deixa o pé elevado. Toma muito cuidado para o quadril não ir para baixo. Quadril acompanhando o movimento, posição do corpo uma prancha. Nós vamos fazer seis repetições aqui, ó. Mesmo esquema. Cinco, seis. Terminou? Já vem, ó. Faz doze tradicionais. A sensação já vai ser outra. Eu garanto para vocês que vocês vão estar com o peito fritando essa hora já. Lembrando que vocês já vão ter feito três séries da primeira sequência. Mais três séries. Terminou essas duas séries, essas duas sequências, vamos para o terceiro exercício. E esse é isolado, porém não menos difícil. A gente vai fazer o que eu chamo de power push up. Quatro séries de oito repetições. O que a gente vai fazer? Na posição aqui normal, ó. Fez a flexão, saltou. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Isso aí. Então, galera, esse foi o treino. Com certeza ele deve durar aí entre, vamos imaginar que de intervalo a gente vai ter mais ou menos uns sete minutinhos de intervalo, seis, sete minutos. É um treino para você fazer em 12 a 15 minutos, no máximo, para explodir o peitoral. Então, ele pode servir como um acréscimo do seu dia. Se você já fez um treino do programa Total Hit e quiser fazer um bônus, quiser fazer um upzinho no peitoral, você vai encaixar esse treino. É mais uma opção para você que me pergunta sobre, dá para conseguir efeito um pouco mais intenso local, mesmo com o peso do corpo? Acho que dá, né, galera? Então, fica ligado no meu programa, no Total Hit, que vai ter muita novidade por aí. Se a gente conseguiu se resolver aqui em pouco tempo, imagina com 20 minutos com você em casa. Tamo junto, galera. Valeu!